E o Gabigol foi rebater as críticas nas redes sociais. Algumas pessoas chamaram ele de pipoqueiro por não ter cobrado o segundo pênalti na repetição das cobranças. E ele disse que eles, Ico, são os que mais têm gols com a camisa do Flamengo em finais. Está aí o post que ele colocou. Você acha que as críticas com relação ao Gabigol são justas, Mauro? Eu acho que chamar o Gabigol de pipoqueiro é um negócio muito sem noção, né? Porque é justamente o contrário. É um jogador que ele aparece em jogos grandes, momentos decisivos. Ele passa longe de ser pipoqueiro. Pelo contrário, aí é uma bobagem. Uma versão que ontem eu apurei, conversando com uma pessoa do Flamengo, foi de que a decisão não foi do Gabigol, mas sim dos jogadores, ele inclusive, ali no campo, ao final da série de 11 cobranças, com empate entre o Atlético e o Flamengo. E aí eles teriam decidido, entre eles mesmo, jogadores ali no campo, que a estratégia seria confiar na capacidade de outros batedores, o Vitinho era um deles, que acabou perdendo, né? Para que o Gabriel fosse cobrar, já que o Flamengo batia depois do Atlético, assim que algum jogador do Galo perdesse o pênalti. Então o raciocínio foi mais ou menos o seguinte. Bem, se o Gabigol estivesse no lugar de um dos quatro que perderam, certamente o Flamengo já teria fechado a conta. E, de fato, o Gabriel não perde praticamente pênalti. Ele perdeu, já perdeu até a conta de pontos, mas bateu muitos pênaltis no Flamengo, desde que chegou ao clube em 2019. Ele perdeu dois. Um contra o Botafogo, um jogo que estava até definido, ele deu toda uma cavadinha, acertou o travessão. E um agora contra o Santos, no finalzinho do Campeonato Brasileiro, o Atlético já era o campeão. Ele tirou do goleiro, a bola beijou a trave. As duas cobranças que ele perdeu pelo Flamengo foram na trave. Nenhum goleiro defendeu o pênalti do Gabigol com a camisa do Flamengo. Em geral, os goleiros não acertam sequer o campo. Ele é extremamente preciso e competente nas cobranças. A última vez que ele perdeu foi em 2018, num jogo, curiosamente, do Santos, que ele defendia contra o Flamengo no Rio. E o goleiro que defendeu o pênalti foi o César, que agora até já foi do Flamengo jogando com Portugal, já não está mais no clube. Curiosamente, foi contra o Flamengo que ele perdeu o último pênalti com o goleiro defendendo. Então, assim, me parece que ele até se apriorou ainda mais. É óbvio que se ele fosse bater um dos pênaltis decisivos, a chance de fechar a conta ali era 99,9%. Então, pipoqueiro, tudo isso é bobagem. Mas, ao mesmo tempo, se os jogadores tomaram essa decisão, me parece que foi uma decisão extremamente tacanha. Porque, numa disputa de pênalti, isso é primário. Ainda mais nas cobranças ditas alternadas, você coloca primeiro o seu principal batedor, depois o segundo, o terceiro, o quarto, para que você possa sobreviver na cobrança. Não dá para você ficar adiando. Quando são em cinco, até pode fazer algum sentido você deixar um pouco para o final, achando que pode chegar ali o grande batedor com uma chance de fechar a conta, embora o risco seja também real. Mas, nas alternadas, você não pode errar. Errou, outro, acertou, acabou. Mas os jogadores acreditavam que o Vitinho, talvez o Davi Luiz, o Lázaro, que bateram bem, por exemplo, pudessem acertar. O Vitinho bateu e perdeu. Então, acho que é uma decisão errada dos jogadores, se foi dos jogadores, dele inclusive. Não concordo com o técnico português, o Paulo Souza, deixar essa decisão nas mãos dos atletas, como também não concordo com o técnico brasileiro que fazem isso. Acho que a decisão é do técnico, antes de qualquer outra coisa. Mas, enfim. E acho que ele foi muito infeliz na sua ida às redes sociais. Colocaram lá risadinhas e tudo. Não vejo motivo para risadinha nenhuma. O Flamengo foi derrotado. Ele é um jogador importante. E ele poderia ter explicado melhor, então, ali. Houve isso, conversamos e tudo. E ficou ali meio que ironizando. Achei que ele foi extremamente infeliz. Acho até grave o que ele cometeu pela maneira como se expressou na rede social. E deveria até conversar com ele sobre isso. O que ele quis dizer com aquilo. Agora, o Diego, saindo do campo, no domingo, não explicou essa situação. Falou a coisa do Gabriel, do Gabigol e tal. Então, está meio confuso isso aí. O Diego, como capitão do time, poderia ter falado se essa versão que me contaram ontem é a versão real, se a fonte estava correta. Ele podia falar, não, nós decidimos ali no campo que o Gabriel ia bater na hora que o Atlético perdesse. Infelizmente, o Vitinho perdeu. A nossa estratégia não funcionou. Ok. Mas não foi isso que ele falou. E o Gabigol também não foi muito claro com relação a isso. Ficou claro que ele bateria para fechar a conta. Mas quem decidiu? Ele quis assim, se impôs? Os atletas estavam em comum acordo? E acho que isso deveria ser ao contrário. Alguns dos jogadores experientes, o Diego como capitão e o cara com mais tempo de clube, por exemplo, poderiam chegar e falar Gabriel, depois do Hulk é você, cara. O Hulk está indo lá bater o pênalti. Se ele converter ou não, você que vai bater. Se ele marcar, você vai bater para manter a gente na disputa. Se ele perder, você bate para fechar a conta. Um abraço, irmão. E alguém deveria ter dito, acho eu, dito isso para ele. Mas se for ao contrário, está tudo de cabeça para baixo. Não tem o menor sentido. Essa estratégia é uma coisa completamente maluca. O Flamengo morreu com o Coringa na mão. O melhor batedor não foi utilizado e perdeu. Não dá para defender uma estratégia dessa. Quem pensou nisso, sinceramente, foi muito mal.